20 alunos da E-Tec de Andradina fazem parte de um programa laboratório que estimula a apicultura, que é a criação de abelhas. Alguns desses jovens já estão se destacando e planejando crescer na vida com a produção de mel e os seus derivados. O Flávio Zani, o Fernando Pessoa foram até Andradina e vão mostrar como funciona esse projeto que já mudou a vida de muitas famílias. A primeira etapa da visita às abelhas é acender o fumegador. Em seguida, é preciso colocar os equipamentos de segurança. Bom, os fumegadores já estão aqui prontos e agora todos nós partimos para a segunda etapa, que é colocar os equipamentos de proteção individual. Esse aqui, por exemplo, a gente precisa puxar a cabeça aqui, olha só, para tampar também o zíper, para isolar, ficar isolado aqui dentro, e tem também a luva e a bota. E a partir de agora, nós vamos percorrer aqui aproximadamente 200 metros para chegar até aquela árvore lá atrás. É lá, numa distância bem segura, que ficam as abelhas com o ferrão. Antes de seguir rumo às colmeias, decidimos conhecer algumas histórias dos alunos. No total, são 20 e que fazem parte da ETEC de Andradina. Samuel é do interior do Mato Grosso do Sul e passa a semana aqui na região para estudar na ETEC e desenvolver um conhecimento que já faz parte da família dele. Meu pai foi, quis mexer com apicultura, aí eu acompanhei ele. Só que não tinha muito interesse, né? Aí cheguei aqui na escola, teve curso de apicultura, aí fiquei mais interessado, aí já comecei a gostar de apicultura, comecei a trabalhar com apicultura. E como é que foram as suas primeiras experiências aqui com as abelhas? O professor Lauro perguntou se sabia mexer com apicultura, eu falei que tinha uma noção mais ou menos do que era. Aí ele chamou eu para mexer com as abelhas, né? Aí eu fui, ajudei ele, gostou. Aí falou que ia ter o curso do Senar, aí eu já aproveitei e fiz o curso. No caso do Edilson, a experiência com as abelhas já é de longa data. E tudo começou nessas aulas na ETEC de Andratina. Hoje ele continua apostando na produção de mel e seus derivados. O Edilson já é um veterinário, só que agora especialista em abelhas. Eu acho bem bacana, eu tenho a minha criação de abelha aqui, eu pretendo continuar. Não quero parar não, é bem gratificante. Eu gosto de mexer com abelha. Eu tenho tanto a apis melífera, que é com ferrão, e também tenho as meliponas. Então eu acho bem bacana, eu tenho, não quero parar não. Nesses últimos seis anos, a gente tem dedicado bastante à questão da apicultura. Então nós temos feito capacitações anuais com os alunos e com os produtores da comunidade. Então a gente veio a questão da importância ambiental, a questão da agroecologia, a questão do manejo sustentável. Então a gente preocupa muito a questão do meio ambiente. Embarcamos rumo à árvore, onde ficam as colmeias. Um percurso pequeno, mas cheio de aventuras. O caminho até as abelhas não é fácil, né não? Não, bastante emoção, aventura, adrenalina. Tem que ter equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. Ao chegar no local onde ficam as colmeias, a primeira atitude dos alunos é disparar jatos de fumaça com o fumegador. Nós acabamos de chegar aqui, naquela árvore que estava a 200 metros, agora está aqui pertinho da gente. E o pessoal está acionando o fumegador. Por quê? Qual que é a ação da fumaça para as abelhas? A fumaça vai induzir elas, tipo, para evitar que elas aumentem a ferroada na gente. Quando você joga fumaça, elas vão tende a encher seu abdômen de alimento. Com isso elas vão ficar menos agressivas. Como a gente está na parte da tarde já, nesse momento, já está chegando a maioria das campeiras. Como vocês podem ver na boca da caixa, tem até a abelha para fora. Então a gente joga fumaça em todas as colmeias agora, para a gente iniciar o manejo. Cada uma dessas caixas contém aproximadamente 50 mil abelhas. Na época de floradas, os insetos aumentam a produção de mel, cera, pólen e própolis. Esses e outros ensinamentos são compartilhados pelo professor Lauro. Qual que é a grande importância da abelha para o meio ambiente? Então, a abelha, a gente vê a questão da polonização. A polonização é fantástica. Sem a polonização, nós não vamos colher os frutos. Os frutos daí não teriam a semente. A semente não teriam as plantas. Então é fantástica essa questão da importância da apicultura. Bom, pessoal, vou passar para vocês a sensação que eu tive estando ao lado de 50 mil abelhas ou mais aqui nesse apiário. E eu vou dizer para vocês, a primeira sensação que eu tive é que essa roupa aqui não ia segurar nada, que eu estava completamente exposto. Mas ela segura mesmo. Apesar de dar um pouquinho de medo, é verdade, ela consegue segurar as abelhas e a gente fica em segurança ali ao lado. E uma coisa que é muito interessante é ver tanta gente jovem apostando na apicultura e mais do que isso, no rendimento que a apicultura pode dar para o futuro deles. E daqui a pouco vamos conhecer o projeto que o Alex e o Samuel fazem para garantir o ingresso no ensino superior através da renda que vem da criação de abelhas. A apicultura tem sido uma alternativa muito eficiente para jovens e adolescentes que estudam na ETEC de Andradina. Através de um programa de seis meses, eles aprendem a criar abelhas e a extrair mel e os seus derivados. Só que alguns alunos fazem planos ainda maiores dentro desse universo cheio de oportunidades. Quer ver? Embora seja um pouco assustador ficar ao lado de 50 mil abelhas, para estes alunos da ETEC de Andradina, esta é uma experiência rotineira. Eles fazem parte do programa de apicultura da instituição e aprendem na prática todas as etapas para a criação das abelhas e produção de mel e seus derivados. A ideia é que os alunos levem para suas famílias os conhecimentos aprendidos aqui. O interessante é que este projeto de apicultura aqui na ETEC de Andradina beneficie diretamente os alunos, porque são filhos de produtores rurais, da agricultura familiar. Então, este conhecimento eles vão levar para a propriedade deles. Lá onde eu moro, eu preciso de pessoas especializadas nessa área para trabalhar. Então, eu acho que já é uma oportunidade de emprego. É um futuro que já está começando agora. Se a gente não tiver abelha, a gente não vai ter alimento. Então, eu acho que é fundamental você estar priorizando, assim, preservar as abelhas. Então, aqui a gente é um ponto bem bacana, porque a gente tem as colmeias aqui e os alunos podem estar vendo isso. As abelhas são responsáveis pela polenização. São insetos indispensáveis para a produção do setor agrícola. E, além de tudo, são um belo exemplo de organização e disciplina. A colmeia, ela vive em perfeita harmonia. Então, está tudo em equilíbrio. Então, eu aprendo muito com as colmeias. Então, ela está em equilíbrio. É fantástico isso. A gente transferir também em sala de aula. Então, nós temos os professores. Então, tem os alunos, funcionários. Então, a gente tem que viver em harmonia. E esse trabalho que a gente faz na colmeia, a gente tem esse momento de transferir esse respeito um pelos outros dentro da sala de aula. O curso de apicultura também envolve a criação de meliponas, que são as abelhas sem ferrão, como as do tipo jatai. Pensando em tudo isso, o Alex e o Samuel se uniram para realizar seus sonhos. Eles já colocam em prática o que aprenderam aqui e produzem o próprio mel. E com o que pretendem ganhar com a venda do produto, miram no futuro, através de uma faculdade. É um projeto de apicultura. Nós estamos fazendo para querer pagar na faculdade. E além de pagar a faculdade, crescer também um pouco mais na vida. E a faculdade seria do quê? No meu caso, medicina veterinária. 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 E no seu caso? Acho que é o mesmo, né? Veterinária. Então, através da apicultura, vocês acreditam que podem conseguir uma renda que façam vocês pagarem essa faculdade, é isso? Sim. Pagar a faculdade, ajudar a tirar a carta, todo o processo da vida. É um projeto de vida. É. E esse projeto também fez a gente conhecer muitas pessoas importantes que vêm dando orientação e nos ajudando. Samuel trouxe o mel que ele mesmo produz para a equipe do Bem na Hora Experimentar. Bom, a gente estava conversando aqui sobre abelhas, claro, e o Samuel falou uma coisa interessante. Quase 100% de uma abelha pode ser aproveitado, né? Verdade. Que é o mel. O mel, o própolis, o pólen, o veneno da abelha. Tem vários tipos de componentes da abelha que você pode utilizar. Muito bem. E eu vou experimentar o mel agora, claro, não é? É. Vamos lá. Não, você pode abrir aqui para mim, por favor. Vou experimentar esse mel aqui. É orgânico? É orgânico e silvestre. Orgânico e silvestre. O que isso quer dizer? Ele não tem nenhum tipo de agrotóxico, né? Que é orgânico e silvestre, que tem vários tipos de flores, de vários tipos de árvores. Mas esse mel vem daquelas abelhas que a gente viu lá? Não, vem da minha casa lá. Da sua casa? Isso. Ah, é da sua produção? Do projeto meu e dele. Muito bem. Então, olha aqui. Vou experimentar esse mel aqui. De qualquer forma, é conhecimento que você adquiriu aqui, né? Isso. É adquirido aqui na escola. Então, olha, Hernandes, para encerrar a matéria, claro, não poderia terminar sem tomar um mel. Claro, vamos lá. Ele diz que faz bem para a voz também, né? Isso, faz bem para a garganta, é melhor. Garganta, a voz, tudo? Tudo. Então, vou tomar mais. Pode tomar. Pode tomar. Existem pessoas que jamais chegariam perto dessas colmeias, mesmo com as roupas de segurança. Existem pessoas que olham e apenas veem abelhas. Mas para esses jovens, mais do que isso, essas colmeias são caixas repletas de oportunidades. Esses no alicer bertambi de laoshi. E aí